Cabeça pra cima Voltamos com Cabeça pra Cima Hoje falando sobre preguiça Mais um pecado, pecado fortíssimo Parece um pecado bobinho, mas não é bobinho não Por que que não é bobinho não? Você falou que queria falar uma coisa, Jairo É, a questão do que a Ana estava tocando no assunto, o pastor também Que é o seguinte, a preguiça intelectual Que a Ana frisou tanto aqui A preguiça de pensar, ela é cultural, ela é herdada Eu tive uma vez uma paciente em consultório Eu tenho vários livros no consultório Ela falou assim, um comentário que ela fez Poxa, gostaria tanto que minha filha lesse E aí eu perguntei a ela, qual livro você está lendo? Ela falou assim, não, não estou lendo nenhum não E seu marido está lendo o que? Ela também não Então como é que sua filha vai ler? Você tinha perguntado como é que se origina essa questão da preguiça da criança A teoria psicanalística, ela vai dizer Claro que levando em consideração as questões genéticas Aí é outra questão à parte Mas a teoria psicanalística vai dizer Que a identidade da criança é formada a partir dos pais Então se eu tenho um pai que não questiona Se eu tenho um pai que aceita E aí Freud vai dizer que estamos todos à procura de um pai Por isso que eu preciso de um pastor que me diga o que fazer De um líder que me diga o que fazer Que a gente está à procura de um pai o tempo todo A gente tem medo de pensar Porque pensar exige Exige não só a questão da reflexão, mas exige responsabilidade Pensar exige responsabilidade Existe um filósofo chamado Ralph Waldo Emerson Que ele diz que Deus dá a cada pessoa duas coisas A quietude com a ignorância E o desassossego com o conhecimento Nesse aspecto que Nietzsche dizia A ignorância é uma benção Nietzsche repetia isso o tempo todo Porque o ignorante não reflete Ele recebe e pronto E o Ralph Waldo Emerson vai falar Desassossego Então o que é que é o desassossego? Você falou uma coisa que eu achei muito interessante É a base da psicanálise Nós não temos respostas Nós temos perguntas Porque a resposta todo mundo tem E a psicanálise diz o seguinte Eu tenho muitas perguntas para a sua resposta Um cara que pensou a pedagogia no Brasil Foi o Paulo Freire Ele viu que a pedagogia no Brasil era a pedagogia do oprimido O aluno não pode se expressar O professor ele traz uma verdade Que para ele é absoluta E aí do aluno se questiona aquilo O aluno não pode se questionar de forma nenhuma Que isso reflete a cultura Como eu te falei É uma questão cultural Num país onde a filosofia foi expulsa Na época questões políticas A filosofia e os filósofos foram expulsos Onde nasce a conceituação? Nasce da filosofia Por que, por exemplo, eu amo a teologia e amo a filosofia? Porque o próprio Deus da teologia O próprio Deus exige Que o conheçamos através da revelação Em teologia nós temos um nome que se diz Que Deus é o Deus revelatus É o Deus que se revela Se revela através do que? É claro que existem várias formas de revelação de Deus Mas uma das revelações mais assertivas de Deus São as escrituras E Jesus disse isso Vocês erram Porque não conhecem as escrituras O livro de Oséias Faz o convite Conheçamos e prossegamos Porque não é basta conhecer Existe a questão de prosseguir E o pastor trouxe uma questão que eu achei muito interessante Que é a questão do evangelismo Que o evangelismo se dá através da conversão Conversão através da imposição Não através do diálogo Jesus não impunha ninguém Dialogava Sentava do lado do cara Dialogava com ele Batia um papo E o convencia Ele fala assim O Espírito Santo que virá Vos convencerá Convencimento Paulo só se dá Através do diálogo O diálogo de que? Coloca as suas verdades aqui na mesa Eu vou colocar as minhas E vamos bater um papo sobre isso Então a preguiça intelectual Que a Ana colocou assim Como uma questão crucial É a preguiça Por exemplo Do Marco Naíma O cara que está deitado na rede Que é a figura Por exemplo Eu sempre brinco isso Em sala de aula Que é a figura do carioca O carioca Todo carioca tem dois sangue Ela nega sendo Virar funcionário público Mas dizem que o baiano tem mais Tem que o baiano mais preguiça Alô baianos E por outro lado Você tem uma galera Que tem essa origem judaica Uma galera que recebe Muita influência do judaísmo Que é o nordestino Então quando se pensou Criar Brasília Juscelino não teve dúvida Traz o nordestino pra cá Quando se pensou Em criar ponte de Rio Niterói Dependência do carioca A gente estava na planta Até hoje Então traz os nordestinos pra cá Porque é um povo Que tinha Que tem inclusive Você brincou aí agora Eu ri Porque meu pai sempre dizia Filho, mente vazia Oficina do diabo Mas a minha cabeça É um complexo industrial Que é muito grande No nordestino Então o trabalhar Então eu volto a frisar de novo A psicanálise Quando vê a preguiça Ela olha a preguiça Não com o olhar da teologia Embora também seja teólogo Mas não olha com o olhar Da moral Do pecado A psicanálise Ela vai olhar A preguiça Como a questão De construtos Então é difícil Fazer com que uma criança Ou um adolescente Tenha o hábito da leitura Que a leitura é hábito Se os pais Não têm esse hábito É difícil fazer alguém pensar Quando essa pessoa É proibida De se expressar Dentro de casa Então essas impossibilidades Não quer dizer Que não sejam rompidas Eu tenho um amigo hoje Que é um leitor voraz E aprendeu a ler Aos 40 anos de idade Eu queria perguntar agora E a gente Eu queria que a gente Agora assim É Como aqui Passa rápido o tempo Aqui não é Então que a gente Aqui não tem como ter preguiça Aqui não tem como ter preguiça Então por exemplo Você falou A preguiça se origina Lá atrás Você está corroborando Não, pode Não, pode Sim, pode Como é que a gente Pega alguém Que já está Com essa preguiça mental E reverte o quadro Como é que faz ele Deixar de ser preguiçoso A preguiça começa dentro É interna Então você tinha Por exemplo Na Grécia Uma frase que é célebre Inclusive O autor de Matrix Coloca na porta Conhece-te a ti mesmo Então a preguiça Está em se conhecer Como é que eu sei O que eu quero Se eu não sei quem eu sou Mas eu preciso me conhecer Você pediu Um exemplo Na Bíblia Me dá um exemplo De preguiça Na Bíblia Eu vou dar o contrário Agora Nessa Para a gente Ter soluções A igreja primitiva Ela revolucionou O Império Romano Sim Em 300 anos O imperador Que era contra Se torna agora Um Constantino E depois um Teodoro Transformando O cristianismo Em cimento Do Império Quer dizer Altera tudo E o texto bíblico Diz que era impossível Eles ficarem calados Quando Jesus sobe Ele diz Recebereis Dinamite Poder em grego É dinamis É dinamite Vocês vão receber Dinamite E não vão conseguir Ficar dentro De uma sala Fechada O caminho É o poder Do Espírito Santo Dentro da nossa vida Ouça a voz Do Espírito Santo Que está dentro De você E diz para você Não fique sentado Nessa cadeira Há muito a ser feito Há pessoas precisando De carinho De amor De cesta básica Do que for O poder do Espírito Santo Nos leva a nos preocuparmos Com o próximo E o amor ao próximo É a maior dinamite É o maior start Que a gente pode ter Para mudar essa preguiça mental Mudar essa preguiça Que sai da mente Para o corpo É a preocupação Consigo mesmo De ficar deitado Numa rede Com água de coco Sim O cristianismo Não é lugar de rede Apesar de estar Com o cearense Aqui do meu lado Que gosta muito de rede Que gosta de rede Mas não é lugar de rede O cristianismo É lugar de batalha É lugar de luta É lugar de você Se levantar Arregaçar a manga Sair trabalhando E aqueles que revolucionaram O mundo Chegaram até aqui O seu texto bíblico É esse Para o livro de Atos Chegaram até aqui E eles ficaram impressionados Eu estive lendo Alguns comentários De historiadores Não cristãos Da época Diziam Olha Eles estão deixando Os tempos pagãos Vazios Esse pessoal É doido Ele está entrando Ele está trabalhando Ele está fazendo alguma coisa Que está mudando o mundo O mestre da época mesmo Disse que era difícil Era difícil você lutar Contra o cristianismo Porque eles cuidam Até dos nossos pobres Até dos nossos pobres Falou isso para o imperador O poder do Espírito Santo Dentro na vida De um cristão Não Não permite Ele ficar parado Não permite preguiça Ele vai fazer alguma coisa Não há aposentadoria Para o cristão É isso aí Essa que é a grande questão Nós sonhamos Ficar aposentado Para não fazer nada E ficar jogando carta Na praça Não existe Não é isso para a gente Não é Não existe Queridos Eu preciso chamar o break de novo Eu volto para você Falar Aninha Que eu sei que você está doida Para falar A gente volta já já Com mais Cabeça para Cima É muito Cabeça para Cima Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Mas De Deus Pra mim Música Música